Uma mulher de 26 anos morreu ao ser atropelada por um caminhão no Odisseu. A filha dela, de 4 anos, ficou ferida. O caso revoltou moradores e quem tem todas as informações, quem tá por dentro de tudo, é ele. Será que ele está aqui com o seu HD da informação? Tá aqui. É ele. Francisco Filho, traz a informação, por favor. Nossa equipe veio até a região do DICC2, na zona sudeste de Terezina, aqui ao lado da quadra 308, onde uma jovem de apenas 26 anos, identificada como Maria Eliane Rodrigues Rocha, natural de Campo Maior, foi atropelada. Aqui, o corpo aguardando o Instituto de Medicina Legal. De acordo com populares, o caminhão vinha aqui dessa rua e acabou colhendo a vítima, que teve morte imediata. Ela estava com a sua filha, de 5 anos de idade, que quebrou o pé. De acordo com a polícia, ela teria se desequilibrada aqui da calçada, caído e sendo atingida. Mas a população tem outra versão. É que o caminhão teria ido por aqui, em alta velocidade, tem até os rastros aqui, da pista aqui, do caminhão que ficou parado. O proprietário, nós conversamos com ele, é um empresário, e ele disse, claro, a versão. A população aqui, bastante revoltada com ele aqui, pedindo justiça pela morte da Maria Eliane. Ele disse que entrou na curva, inclusive tem até um rapaz que vinha no carro atrás dele, já deixou contato, tudo, que ela desceu da calçada quando ele estava estressando. Ele desceu da calçada. É o caminhão da sua empresa, né? Exato. O carro é da empresa. Ele alegou isso para você? Não, foi que várias pessoas viram aqui. Nós estamos aguardando as imagens da câmara de segurança de uma senhora aqui, para esclarecer melhor. Infelizmente, é uma fatalidade. Sabe o seu funcionário? Ele foi à delegacia, prestar depoimento? Está esperando a polícia fazer os procedimentos legais. Está aguardando o advogado também. O estado dele, claro, acredito, muito abalado, né? Isso é o que eu acabei de falar para o policial, que isso abala tanto quanto a gente, quanto abala a família. A gente sente muito isso, mas eu lamentava que foi o acidente. Aqui a gente observa aqui os populares, todos eles bastante revoltados. Aqui com a morte da Maria, que morava aqui perto e era uma cidadã. Conversar aqui com você aqui. Você conhecia aqui a vítima? Conheço, sim. É uma pessoa boa. Pessoa boa. Conheço ainda, né? É uma pessoa boa, mãe de família. Gente, acontece isso. Lógico, o esposo dele trabalha com gente, na piscaria, entendeu? E todo mundo se levanta mesmo. Como se levanta? Claro, a versão de uns é que ela teria se desequilibrado. A versão da população, da maioria, é que realmente o caminhão teria excedido na velocidade e colhido ela. Essa é a versão de vocês aqui. Com certeza, porque dá pra ver de onde ele veio. Se ela vinha descendo e ele vinha drobando, ele que tinha que matar a carreira pra drobar. Prestar mais atenção, ainda mais que você sabe. Chega arrasou aqui na estrada. Tá, marca ali pra todo mundo ver. Se ele tivesse batido, tivesse parado, era diferente. Todo mundo viu aqui. Todo mundo viu. Eu não vim, mas todo mundo aqui me disse. Gente, é difícil. É difícil. Ela tem um bebezinho. Agora o pai dela, como vai crer uma bebezinha? Quantos meses a filha dela? Ela tem cinco anos. Quatro anos. Como é que tá a situação dela? Quatro anos. Foi no SAMU. O SAMU levou a criança. É a primeira vez que acontecem acidentes aqui ou não? Não. É frequente? Não, não sei se é frequente, mas já aconteceu. Mostro nessa avenida. Há muito tempo já aconteceu. É a sandália da criança? É a sandália da criança. É bem aqui, ó, a sandália da criança. Aí nós falamos com alguns populares, amigos da vítima, da dona Maria. O procedimento é o seguinte. Tá aqui a polícia militar, o batalhão fazendo a proteção do empresário e também do homem que estava pilotando o caminhão. Informação que a gente obteve, poucas informações ainda, mas que ele estava na calçada e ao cair, provavelmente parece que ele tenha caído, desequilibrou e o caminhão colidiu com a mesma. E a filha da vítima? Ela chegou a quebrar o pé, mas foi socorrida, já foi levada por populares, por vizinhos, né? Foi levada para o hospital. Realmente é uma fatalidade, né? É uma fatalidade, infelizmente, né? Ninguém pode dizer o motivo, porém, é uma perca grande para a família, para o almoço de 25 anos apenas. Os procedimentos são, é que eles estão esperando as câmeras de segurança, até mesmo para colaborar com as investigações e, em seguida, depois disso, claro, todos serão encomendados para a delegacia, para os procedimentos de praxe.